Na verdade é uma partida muito difícil, a gente enfrentou um adversário muito forte, com jogadores bastante talentosos e acredito que a gente tenha feito, principalmente no segundo tempo, uma partida um pouco melhor do que no primeiro. No momento em que me parecia que a gente estava melhor na partida, acabou ocorrendo a expulsão. É muito difícil jogar com 10 contra um adversário tão forte quanto o Palmeiras. Infelizmente o lance acabou decidindo a partida, mas continua trabalhando, até porque o Campeonato Brasileiro está apenas no início e eu vejo a nossa equipe com um potencial técnico bom para poder evoluir na competição.